Polícia não está dando trégua, não está dando trégua para o tráfico de drogas. Ontem, mais uma operação aconteceu na Baixada da Habitaza. É verdade, policiais do primeiro batalhão conseguiram apreender uma grande quantidade de entorpecentes. A Lenilda Cavalcante, a repórter Lenilda Cavalcante, tem os detalhes. Veja. Exatamente isso, Edivaldo Souza. Mais um ponto positivo para a polícia e, evidentemente, para a sociedade. Uma denúncia anônima trouxe policiais militares do primeiro batalhão através da seringueira localizada no bairro Baixada da Habitaza. Dentro dessa residência de número 490, a polícia encontrou toda essa quantidade de entorpecentes, pasta-base de cocaína e produtos químicos para serem adicionados a esse produto. E, consequentemente, toda uma situação de tráfico de entorpecentes. O proprietário, ou pelo menos a pessoa que se encontrava dentro dessa residência, o presidiário em liberdade condicional, Raimundo Nonato Veiga dos Santos, de 41 anos de idade, conseguiu fugir da polícia. Mas já está identificado. Consequentemente, por estar em liberdade condicional, vai perder o benefício. A polícia militar vai comunicar o fato à polícia civil, ou seja, à polícia judiciária, que, por sua vez, comunica à juíza da vara de execuções penais. E, consequentemente, o Raimundo Nonato passa a ser procurado pela polícia, pela justiça, por mais um crime. O crime de tráfico de entorpecentes. Nós vamos conversar com o Sargento Barbosa, ele que é integrante aqui do 1º Batalhão da 1ª Regional. Sargento, uma denúncia anônima. Com certeza, a denúncia anônima foi deslocada à RP-108, com apoio do Águia, e deparamos com essa situação. Foi apreendido esse material entorpecente aqui no local. O agente conseguiu ser evadir, mas foi identificado pela documentação que ficou no local, como o senhor Raimundo Nonato Veiga dos Santos. Feito um levantamento, a polícia militar descobriu que ele é presidiário em condicional. Isso, é presidiário, está em condicional, e será entregue o material que foi apreendido, juntamente com os dados do mesmo, para, posteriormente, a polícia judiciária tomar a providência, se necessário. Agora o que a gente pode observar aqui é que ele estava fazendo a secagem do entorpecente, só teve o mesmo tempo para fugir. Isso, foi encontrado que o material estava sendo feito a secar, o ventilador ainda estava ligado, e ele conseguiu evadir pela retaguarda da residência dele. Ainda houve uma visualização por parte dos policiais militares? Sim, ainda foi feita uma perseguição, mas ele evadiu-se, entrando numa casa aqui atrás da usina, e não foi possível apreender o mesmo. Lenita Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Lenita Cavalcante.